Fotos obtidas nas redes sociais mostram que os irmãos realmente são muito parecidos. O advogado da mãe da criança conta que a mulher apontou um deles como sendo o pai, depois de um breve relacionamento. O resultado foi positivo, mas aí que veio a surpresa. Ele não quis fazer acordo e informou que não era o pai da criança, que o pai era o irmão dele, o irmão gêmeo. Os gêmeos são univitelinos, por isso tem o mesmo DNA. Um teste de paternidade comum não é capaz de identificar quem é o verdadeiro pai biológico. E como ninguém admitia, o juiz tomou uma decisão. Diante da possibilidade de um exame de DNA em que atestou a possível paternidade de dois pais, diante da negativa de ambos, a saída que eu reputei mais justa e que mais atendia os interesses sociais, que mais atendiam o interesse da criança, era deferir a multiparentalidade biológica. O juiz determinou que os dois irmãos sejam registrados como pais da menina, que hoje tem oito anos. Além disso, os dois vão ter que pagar pensão alimentícia, equivalente a 30% de um salário mínimo, além de dividir as despesas pessoais da criança. Segundo testemunhas, os gêmeos tinham o hábito de enganar mulheres, por conta da semelhança entre eles. Os dois não quiseram gravar entrevista. Por telefone, a mãe da criança também disse que não quer falar sobre o caso. Não quero dar entrevista por enquanto, não quero me posicionar por enquanto. O advogado da mãe diz que vai recorrer da sentença. A gente tem que recorrer, inclusive com o apoio da mãe. A mãe também entende que a filha merece ser registrada por um pai, pelo pai biológico e, se possível, o pai verdadeiro. Cachoeira Alta é uma cidade pequena, tem menos de 12 mil habitantes. Mas, nos últimos dias, a história tomou conta das ruas. Como que pode, né? Dois pais para uma menina, né? Dois pais para uma mesma criança, né? É difícil.